Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, tem a pré-venda do passe, tem um novo evento com diamantes e também tem a camisa da Mestre da próxima temporada. Sim, já da próxima temporada. Então assiste até o final pra não perder nada, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então galera, a primeira novidade que eu tenho aí é a nova camisa de ouro e da Mestre da próxima temporada, temporada 11. Já vazou aí, provavelmente seja mesmo essa, a galera ainda tá botando bem antes aí essas camisas nos arquivos. O Free Fire Paródia vai estar aí na descrição, ele falou que tava lá nos arquivos e vai ser a próxima camisa aí da Mestre e da ouro. Tá bem melhor que a camisa atual dessa temporada e talvez da última temporada já tá um pouco melhor, mas eu acho que ainda não é o que a galera quer, né, pras camisas da Mestre. Principalmente a da Mestre, que é algo bem difícil de chegar, então todo mundo quer algo bem legal como recompensa de ter chegado lá. Então comenta aí o que é que você achou, tanto da camisa da Mestre quanto da camisa da ouro da próxima temporada. Eu achei que ficou bem legalzinho, mas, né, enfim, eu quero ver a sua opinião também. As gameplays de fundo, a maioria devem ser já da nova atualização do novo evento, com a nova skin do Ouro Royale, provavelmente. Eu tô começando a voltar a jogar agora, eu fiquei toda a temporada 9 sem jogar, por isso que as gameplays sempre morriam bem fácil. Eu não jogo bem, mas ficando a temporada inteira sem jogar, eu jogo pior ainda. Mas, né, por isso que muita gente fala que eu não jogo bem. Eu não jogo bem mesmo não, mas fiquei uma temporada sem jogar e piorou bastante. Mas sobre o próximo evento de diamantes, a gente tem esse evento aí, esse evento ele é bem interessante, ele vai ser um evento de recarga. Você recarregando um diamante você ganha 50, você recarregando 300 você ganha 100, você recarregando 600 você ganha 150, e você recarregando 1500 você ganha 300. E a skin da Pantera, não é a Pantera, é só a skin. Então no total você ganha 600 diamantes recarregando 1500. Então é algo bem interessante, eu acho quando tem diamantes no evento de recarga, algo bem positivo aí, que você escolhe o que você quer comprar. Você pode comprar bastante coisa com 600 diamantes de graça que estão aí nesse evento. Sim, é de graça porque você não vai pagar por esses diamantes. Você tá pagando pelos 1500, mas por esses 600 aí você não vai tá pagando nada a mais. Então sim, é de graça e é isso aí. Esse evento chegou na Gringa esses dias, provavelmente se for chegar aqui no Brasil não chegue por agora, porque acabou de chegar um por 20 caixas de arma e também outro prêmio lá que eu esqueci, comenta aí se você lembra. Acabou de chegar um evento de recarga nessa nova atualização, então provavelmente não vai chegar. E em falar em evento de recarga, ainda não chegou as caixas de quem recarregou na última semana, que tava dando várias caixas de arma, elas ainda não chegaram. Eu mesmo recarreguei e ainda tô esperando. A Garena falou que ia chegar pelo correio. Sobre o item de pré-venda do passe, vai tá aparecendo pra vocês de fundo, vai ser uma mochila, né? E essa aí é a nível 2, a caveira sangrenta. Vou tá mostrando os 3 níveis pra vocês. A descrição dela é mochila feita de crânio de animais. E não sei se algum de vocês aqui já jogou Destiny, é um jogo de Playstation, Xbox. Comenta aí se você já jogou e ela aparece muito, lembra muito pra mim esse jogo. E também lembra muito a colmeia, que é tipo uns inimigos do jogo. Comenta aí se alguém já jogou, vai lembrar com certeza do jogo. Então essa é a nível 1, a nível 2 no caso, vou tá mostrando a nível 1. Você comprando a pré-venda do passe por 1.200 diamantes, você vai tá ganhando aí essa mochila. Essa é a nível 1, caveira sangrenta. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonita. Só perde pras mochilas asas mecânicas, que eu tô apaixonado também. Curti demais aquela mochila. Quem conseguiu comprar na loja misteriosa, comenta aí. Eu achei ela bem legal. Só não conseguiu comprar quem pegou 70% a mais ou mais de desconto. Que acabou não vindo pra ninguém que pegou mais de 70% de desconto. Como eu peguei essa 55% que eu consegui. E agora eu vou tá mostrando pra vocês a mochila nível 3. Sinceramente por essa mochila eu repensei em comprar o passe. Todo mundo tá falando que não vai comprar o passe, eu até pensei. Mas eu curti demais essa mochila. Talvez eu esteja aí tentando comprar a pré-venda. Só pra adquirir essa mochila que eu curti demais. Comenta aí se você também gostou dessa mochila. Na minha opinião foi uma das melhores mochilas do jogo depois das asas mecânicas. Tá aí a nível 3. Ela tem esse estilo tipo como se fosse um olho. E ela tipo não é inteira. Tem uns espaços entre esses ossos. Eu achei bem legal. Eu acho que alguém vai comentar aí que tem chifre nela. Mas eu achei que foi uma mochila massa. O jogador de Free Fire adora quando tem skin com chifre. Todo mundo sempre comenta quando a skin é assim. Então eu comentei o que é que você gostou. Se você gostou não dessa mochila. É a caveira né. Sangrenta alguma coisa assim. Eu curti a mochila. Então essas foram as novidades de hoje. E se você gostou se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Provavelmente quando esteja saindo esse vídeo. A gente já esteja batido 12k. Então eu quero agradecer a todos vocês. E agora é rumo a 15. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Valeu. Falhou. Tamo junto. Comenta o que você achou da atualização de hoje. É nóis. Valeu. 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 Valeu.